O João da equipe do Pão de Açúcar, futsal da cidade de Pão de Açúcar Hoje uma grande partida, onde fez dois gols, foi considerado o melhor da partida na vitória da sua equipe Frente a equipe do Newcastle da cidade de Arapiraca João, conta pra gente como foi aquele gol, o que foi que você achou da partida, como foi essa grande vitória da sua equipe Boa noite, Show de Bola News e canal Mais Esporte no Youtube Boa noite a todos, o público ouvinte, nas redes sociais, aí na rádio Estrela sempre é assim, todo início é eletrizante, mas que nem eu falei lá na outra entrevista Quando rola a bola, o coração vai na ponta do tênis e a gente tem que fazer o que a gente trabalha Deus honra quem trabalha, a gente trabalha a semana todinha, treina todos os dias Pra que aconteçam esses momentos, e esse prêmio aqui não é só meu não É da minha equipe, o Pão de Açúcar, o pessoal se dedicou E o mais importante de tudo foi os três pontos, estrear sempre com vitória é melhor ainda João, o que você espera da sua equipe nas próximas partidas? Rapaz, a nossa equipe vem forte, vem forte, a gente vem pra escutar o título Faltam mais alguns atletas aí, mas a nossa equipe tá preparada para ir em busca do título Sei que é um campeonato, parabenizar até o Nonô, que é um campeonato que tá a um nível alto Parabenizar pela organização, né? Sempre de parabéns Mas pode ter certeza, o Pão de Açúcar vem pra disputar lá em cima, pelo título João, muito obrigado e meus parabéns por ter escolhido pela clínica esportiva que presenta o Jornal da Esporte Como o melhor do jogo Ah, só agradecer a Deus, agradecer meus companheiros E esse prêmio aqui vai pra minha mãe, Eterna Dona América, que ela faleceu, tem seis meses Esse prêmio aqui é pra ela, pra minha esposa que tá grávida, né? E pro meu sobrinho, Gabriel, e pra minha cidade, Pão de Açúcar Muito bem, fora as palavras do jogador João da equipe do Pão de Açúcar Futsal Pra Show de Bola News e o canal mais esporte no YouTube Pão de Açúcar Futsal